Eu sou o Marcelo Tripoli e vou dividir com vocês as novidades do primeiro dia do Web Summit. Novidade número 1, eu queria falar sobre a CEO do OnlyFans. A Gann abriu o evento aqui hoje no Keynote Speaker, onde ela mostrou que mais de 10 bilhões de dólares foi distribuído pela plataforma para os seus mais de 2 milhões de creators. Segundo ela, existe uma série de pessoas que vivem da plataforma hoje, algo que seria impensável no mundo pré-digital. Ela desintermediou e fez com que a maior parte da receita fique com os creators. 80% da receita fica com os creators. Segundo ela, o OnlyFans não é só de conteúdo adulto. Qualquer tipo de comunicador, qualquer tipo de influenciador pode criar sua própria comunidade. Meu segundo destaque do primeiro dia do Web Summit tem a ver com ética e design. A CEO global da Landor, uma empresa líder desse setor, apresentou um estudo mostrando o impacto que o design tem na vida das pessoas. Para mais de 1 bilhão de seres humanos que sobram algum tipo de disability, mais ou menos 15% da população, é importante que sejam pensadas soluções. Segundo ela, com hacks simples que melhoram a qualidade de vida de tanta gente. Então aqui no Web Summit, além de a gente falar de tecnologia, a gente também fala da importância da ética na tecnologia. Meu último destaque do primeiro dia do Web Summit é a apresentação do executivo da Shein. Realmente é assim que se fala, segundo ele, Shein. E ele mostrou um pouco como a tecnologia pode ajudar uma empresa de moda a disruptar os disruptores. Segundo ele, a Zara e a H&M acabaram sendo disruptadas por um modelo, aonde não só ele é ultra fast fashion, mas ele é on-demand fast fashion. Ou seja, através de sinais coletados, inteligência artificial, por redes sociais, pelo aplicativo da Shein, eles decidem o que produzir. E com isso eles conseguiram derrubar de 30% a perda de inventário de produtos excessivos para só 2%, levando a eficiência da indústria da moda para um outro patamar. Obviamente é uma marca polêmica, ele também trouxe uma novidade para falar um pouco sobre a economia circular. Ele apresentou a nova iniciativa da Shein nos Estados Unidos, que permite com que as clientes possam revender e repassar suas roupas. Assim eu termino meus destaques do primeiro dia do Web Summit. Legenda Adriana Zanotto